Entre paredes de uma casa de lençóis Uma areia, flores e guarda-sóis Mães e filhas, tantos nozelos de um sol Sol que guia minha irmã, minha avó Algo que há nelas me fez melhor Nos dias em que eu quis ser maior Quarta-feira ela vinha sempre veloz Toda quinta no jantar, minha avó Uma são duras e outras leves como o céu Sólidas e cristãs como o meu Eu que herdei o céu Sei quanto pesa nuvem Nem sempre é fácil ser mulher Música Música Entre paredes de uma casa de lençol Uma areia, flores e guarda-sóis Mães e filhas, tantos nós Música 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 Música